Fala rapaziada do meu canal, no vídeo de hoje eu vou pegar todos os snacks, salgadinhos, doces que eu lembro que eu comia na minha infância Eu fui ali no mercado, perto da minha casa, peguei vários salgadinhos, vários doces, praticamente tudo de snack que eu lembrava que eu comia na minha infância E olha que não eram poucos, não achei alguns porque eu acho que hoje em dia não fabricam todos que eu comia na minha época Cara, dá pra ver aí o tanto de doce que eu peguei né rapaziada E mesmo assim não achei todos, então fui em um outro mercado, peguei mais snacks, mais salgadinhos, mais doces que eu lembrava que eu comia Rapaziada, essa conta deu muito cara tá, só nessa brincadeira aqui foram uns dois mil só de snacks Mas bora pra casa comer Bom, vamos lá, vamos começar com doce ou salgado, doce ou salgado, salgado Vamos começar com doce ou salgado, doce ou salgado, doce ou salgado, doce ou salgado, doce ou salgado Sabor de churrasco do Japão, esse aqui eu comia muito mesmo quando eu era pequeno, vamos lá, o cheiro já é bom Cara, esse aqui é muito bom Ele é assim ó, foca aqui pô Foca em mim né Ele é assim meio, sabe, tipo uma gradezinha Cara que gostoso, fazia muito tempo que eu não comei isso aqui, sério Muito bom Ele é bem temperado E você sente o gosto de, aqui tá falando chicken beef, então é de frango e de carne né Cara, não sei se é de frango e de carne com sabor, mas Que é gostoso, ué Bem gostoso por sinal Para de comer aqui só Não vai, não vai caber os outros né pô Vamos pra um doce agora Deixa eu comer isso aqui ó Isso aqui também é uma coisa que mano, comia direto na minha infância Ele é uma bola de chocolate envolvendo amendoim Cara, para quem gosta de amendoim e chocolate, isso aqui é perfeito É uma combinação, cara, real assim, muito boa Comia isso aqui muito E ele é pequenininho assim ó Tem um bagulhinho aqui ó, você só põe para cima E ele sai as bolinhas daqui, desse buraco aqui ó Aí vem ó Ó as bolinhas Cara, essa aqui, quando dá vontade assim Eu as vezes vou no mercado e compro isso Que é muito bom também, real Acho que você vai comer coisa boa na minha infância Hum, muito bom mesmo Felicia Ela é pequenininha assim ó, vai um atrás do outro O bom é que vem pouco, aí você não engorda Aham, sim Esse aqui é de chocolate e amendoim Bem gostoso Saudade que eu tava de comer essas coisas Vamo lá Esse aqui ó Esse aqui faz muito tempo que eu não como mesmo Ele é de sabor lamen Lamen de frango Então esse daqui ó, chicken Cara, esse aqui faz muito tempo que eu não como mesmo Acho que a última vez que eu comia era quando eu era criança Esse aqui é o sabor assim que Eu sei como é Mas tipo assim, é um sabor que faz tempo que eu não sinto Vamos ver Ele é assim ó Falar real Ele é bem Hum O que eu posso dizer Ele é bem sequinho Mas ele é bem menos temperado Do que o primeiro que eu comi de churrasco Churrasco Sabor churrasco Se for pra escolher um Eu escolho o primeiro Churrasco É mais gostoso Não é ruim Mas Hoje em dia eu acho ele já meio sem tempero Sabe? Hum É gostoso Mas ainda porque o primeiro Tá vendo que é por isso que esse aqui fazia mais tempo que eu não como né Deixa eu ver Vou pegar esse aqui já Que tá aqui na ponta Esse aqui é um palito Que você põe no chocolate Depois vem aqui Tipo uns granulados Mas não é bem granulados É tipo açúcar, sabe? Aqui vem o palito E aí você põe no chocolate E quando Depois que põe no chocolate Põe aqui no açúcar Pra grudar o açúcar Vou mostrar aqui pra vocês Pega um palitinho Põe no chocolate E aí você põe aqui No açúcar Pra grudar o açúcar E aí você morde Isso aqui é bem criança, né? Tipo assim Chocolate Palitinho E açúcar Hum Não é bom não Falar pra vocês, hein? Essa bolachinha aqui é meio sem graça Tipo ela não tem gosto, né? Justamente por isso que vem o chocolate pra você pôr Aí melhora um pouco Mas tipo assim Não é bom, não é bom não Eu também comi até que bastante Quando eu era criança Passando a mistura que você faz É Legal, né? A proposta do doce é legal Mas Não é Tão gostoso assim No meu paladar hoje em dia Próximo vamos de Pretz Esse aqui eu não sei se já comeram Não sei se tem só aqui no Japão Ou se tem em outro país também Esse aqui A gente come ainda assim Raramente Eu não como, né? Mas às vezes tem aqui em casa E o pessoal come Esse aqui é um também que faz tempo que eu não como Mas eu comia também direto Tipo assim Ele leva de lanche pra escola Sabe? Ele é também palitinho Olha lá Palitinho Bem fininho Bem gostoso Ele vem com bastante tempero em volta do palito Esse aqui é bem gostoso Eu gosto Esse aqui é a versão maior Mas tem uma versão que vem Em grande quantidade Só que aí os sapos são bem menores Cara, mas esse aqui eu lembro Que eu levava tipo No lanche da Na época que eu tava na quinta Sexta série assim Eu levava quase tudo disso E é bem gostoso Bem bom De doce Vamos pra um Que eu não como faz Décadas Que é esse Pirulitinho de morango Chocolate Cara, esse aqui eu também só comi Quando era criança Depois parei Até porque esse aqui também Vem só na parte infantil, né? Mas aí quando eu vi Esse aqui batiu Eu falei Caraca, mano Olha esse aqui Perfeito pro vídeo Ele é tipo Literalmente um Pirulito de chocolate Com morango Aqui, ó Sabor morango E atrás é sabor chocolate Cara, quanto tempo Eu não consegui Vou falar pra vocês É bom, hein? Chocolate Preto de morango Muito bom Aprovado Fazia muito tempo Que eu não comia mesmo Gostei E ele vem um Um adesivo aqui na frente, ó Pra criança, né? Criança gosta Outro aí Muito bom Fazia muito tempo Que eu não comia Inclusive Vamos pra um que eu como direto Agora É um dos salgadinhos Que você mais vai ver no mercado Que é esse aqui, ó De agarico Ele é de verduras É um salgadinho super crocante Que tem aqui É um dos mais famosos Que tem aqui, creio eu E vende praticamente Em todo mercado Que você for Vai ter ele, ó Ele também é de palitinho Cara, aqui no Japão Tem bastante salgadinho de palito, né? Palitinhos também Ó Deu pra ouvir, ó Crocantizaço Muito bom Dá pra você ver que ele tem uns pontinhos Tipo verde, laranja, né? Esses são, no caso, as verduras dele Deve ser cenoura Que mais que tem aqui Cenoura, brócolis Ele até fala que é um sabor salada Aqui, ó Embaixo Fala que é de agarico Sarada Hum Esse aqui a gente come até hoje É muito bom Então já que eu trouxe isso aqui Vou trazer o irmão dele Que é de agarico também, né? É o irmão Só que esse aqui é de queijo Embalagem vermelha e tal Você vê que é diferente É bem gostoso também Esses dois aqui A gente come aqui em casa Até hoje É muito bom Eu, inclusive Prefiro esse aqui Apesar desse aqui ser muito bom também Mas eu fico com esse aqui Se for pra escolher um Muito bom, galera Sério Essa agadinha aqui é muito bom mesmo Perfeito Amo Agora sim vamos pra um doce, né? Já foi dois salgados direto Hum Esse aqui Eu amo, galera Amo Tipo assim A gente comprou uma vez Pra relembrar Esse tempo atrás Mas depois de muito tempo também Isso aqui que a gente comia Às vezes de sobremesa da janta Ou às vezes Levava no lanchinho E esse aqui é bom Que você dá pra dividir Todos dá pra dividir, na verdade, né? Mas é que esse aqui Ele vem tipo em formato de pizza, ó Ele vem em formato de pizza E aí você já quebra ele Tipo assim No formato de pizza, ó Olha lá E ele é o que? Uma pizza Uma pizza Eles são sucrilhos de chocolate Grudados À base de chocolate Tipo assim Eu acho que é passado de chocolate Pra grudar eles, né? Derretido E aí quando ele esfria Ele vira vários sucrilhos Grudado Que forma esse doce É gostoso também Sucrilhos Chocolate Não tem como ser ruim Muito bom Cara, você vai ver que Quando era criança Você só come gordice, né? Só snack gordo Mas também Nem sei se existe snack saudável, né? Deve existir Mas eu não comia Próximo Salgadinho de camarão Esse aqui também Eu não como muito hoje em dia, não Faz muito tempo que eu não tomo um desse aqui, inclusive Mas que na minha época da infância Eu gostava bastante Sei que comia pra caramba Eu e meus irmãos Mas faz tempo que eu não como O cheiro é de camarão mesmo Bem frutos do mar, sabe? Vamos ver Cara, eu vou falar pra vocês que ele tem um sabor Muito fraco Não dá pra sentir direito, não Você sente bem leve Bem leve o camarão E o tempero dele é bem fraco também O tempero desse E o de Lamen São temperos bem fraquinhos Assim Você quase não sente Não é ruim, não Tipo assim Não é ruim Mas Não seria minha primeira opção de salgadinho, né? De snack aqui Do Japão hoje em dia Cara, esse aqui É o Choco Choco Baby Ó Até o nome já tem bebê no nome, né? Você vê que Criança deve gostar pra caramba Inclusive Eu lembro que eu gostava disso pra caramba Porque ele é muito pequeno Tipo Ó Você consegue ver que são várias Tipo Várias chocolatinhas pequenas Então você abre aqui E aí você vê que vai um monte pra mão, né? E você come Um monte E criança e doce é um casamento perfeito, né? Deixa eu ver Cara, é um chocolate bem gostoso Ele lembra bastante Lembrou bastante o sabor do chocolate gana Que a gente vende em barra aqui E aí tem outro tipo de gana também Que eles inventaram Cara Bem bom, né? Hoje em dia eu sei porque Eu gostava quando eu era criança É um chocolate bem gostoso Tipo assim Ele não é doção, doção, né? Ele é bem saboroso Cara E gostoso, hein, mano? Sério Aprovado, hein? Não lembrava que era tão bom assim E que eu não imaginaria que gostaria tanto Hoje em dia, né? Mas Gostei demais Salgadinho De caramelo Você vê que as embalagens do Japão aqui São bem diferentes uma da outra, né? Você vê que umas são tipo Em formato de copo Outro em formato de pizza Outro em formato de caixa Esse aqui já é um outro formato Tipo assim Ele não é essa aqui normal Ele é diferente E esse aqui Eu acho que eu sei o sabor E eu sei que eu vou gostar Apesar de fazer muito tempo também Que eu não como esse Mas Eu sei o sabor dele Eu acho que já saiu alguma coisa Em relação a Esse snack Eu não sei se era sorvete Ou se foi algum pudim Que saiu aqui Não sei Mas saiu alguma coisa assim Que era Tipo Inspirada nesse Nesse snack aqui Que era muito bom Então meio que eu já Tô na cabeça O sabor dele Hum Mano É muito bom Fé Esse aqui Ele é uma Massa muito leve Tipo assim A textura dele É muito levinha Tipo Isso eu não lembrava Real assim Que era tão leve assim Essa textura Meu Deus Hum Ó Ele é assim ó Em formato de Não sei né Mas ó Você morde ele E dentro Você consegue ver ó Ele é bem Aerado Tipo assim Ele é bem suavão A textura eu digo né Muito bom Cara que gostoso Isso aqui mano Sério Dos doces até agora É o que mais me surpreendeu Porque eu já sabia Que eu gostava Mas não sabia Que eu gostava tanto Hum Muito bom Cara Perfeição galera Isso aqui é muito bom Vamos caramelo Isso aqui Não tem jeito Ó Tô até comendo mais Isso é maravilhoso Muito bom Bom Esse aqui eu tô com medo De ser muito doce Esse aqui são Uns lápis De chocolate Mano Também é a cara Do doce da criança Né mano A criança fala Lápis de chocolate Mamãe Olha ali papai Um lápis de chocolate Compa pra mim E esse aqui Ele não é barato não Tá galera Cara ele é caro assim Pelo Tamanhinho de chocolate Né Mas olha aqui ó Um chocolate Vamos tirar aqui ó A capinha de alumínio dele E tá lá Lápis de chocolate Vamos morder isso aqui Caraca o chocolate dele é diferente Ele não é um chocolate doce não Mas também não é um chocolate gostoso Não sei explicar Não gostei desse chocolate não Hum Não sei É um chocolate diferente Ele não é doce Não agradou ali meu paladar agora não Real assim Verdadezinho Tipo assim É um chocolate horrível né Claro Que horrível é só aqueles 80% pra cima Mas tipo assim Não gostei tanto assim Do sabor desse chocolate não Eu comia muito na infância E esse aqui também Também vem um adesivo também Personalizado né Agora vamos de outros irmãos aqui Que eu comia também direto Direto Porque também é um dos mais famosos aqui no Japão Que são os famosos Coalas Coalas Também quem veio aqui Nunca comeu isso aqui Veio errado Porque Isso aqui também vende praticamente em todo mercado E o verde é de chocolate E o rosa É de morango Eu prefiro o rosa de morango Isso aqui também a gente compra Não com tanta frequência Igual Os jagaritos É um que a gente compra Assim de vez em nunca Tem ali na gaveta de snacks E é assim ó Ele vem na caixa Você abre Vem ainda um Um plástico aqui pra você abrir Saco plástico E aí eles são nesse formato aqui E cada bolacha dessa aqui Vem tipo um desenho diferente de coala Aqui na frente Assim Literalmente Todos Todos que você pegar É diferente um do outro E aí eles deixam tipo legal Pra criança gostar e tal E tipo Ele é bem gostoso Ele é uma Textura de bolacha Dentro ele tem chocolate E o de morango igualmente Tipo assim A única coisa que muda É a parte de dentro Porque a parte de fora é igualzinho E o de morango É Chocolate de morango Então eles deixam Rosa Ah não Não é igualzinho não A bolacha também É meio rosada Então isso também difere E aí você morde O chocolate dentro também é rosa Quando eu era criança Eu praticamente só comia O de chocolate Acho que eu vim comer O de morango Depois eu cresci um pouco mais E aí hoje em dia Eu prefiro o de morango Eu acho o chocolate dentro De morango mais saboroso Que o chocolate marrom Tá acabando galera Vamos lá Vamos pra um salgado agora É o último salgado que eu tenho Que é esse aqui Que esse aqui também É outro salgadinho De sabor salada Você consegue ver aqui em cima Várias verduras Ele é um salgadinho de verduras É incrível como eles conseguem Deixar salgadinho de verdura bom Eu gosto de algumas verduras Claro Mas tipo assim Tomate Milho Eu não gosto das verduras Mas aqui só tem tomate Tem aqui cenoura Abóbora Cebola Tomate Comentão É Eu não sei a que ponto real Tem isso aqui Não sei se tem alguma essência Claro que isso aqui Não é nada saudável Apesar de ser de salada Mas Ele é bem Salgadinho e gostoso Eles são assim Ele também tem uma cor Tipo umas cores de Tipo laranja Verde Pra simular Os sabores que eles falam Que tem aqui Eu não consigo sentir Nenhum sabor de verdura Mas eu gosto pra caramba Disso aqui Acho que é mais por causa Do sal e do tempero Que tem em volta do salgadinho E aí deixou ele muito bom Eu gosto disso aqui Bem gostoso E aí você vê que tipo assim O Japão gosta de fazer Salgadinho em formato palito Né Faz todos os salgadinhos Que eu comi Os salgados mesmo Eram em palito Esse é palito O pretz Que eu levava de lanchinho Palito Jelarico É palito Tem mais que eu sei Aqui ó O salgadinho de camarão Ele era palito Isso aí ó A maioria dos salgadinhos Que eu peguei Eles eram Em formato de palito Né Agora vamos pros últimos Dois doces Que eu comprei Esse aqui era um confete Que eu comia muito Quando eu era criança Também E outro É essa bolacha Aqui Choco cookie Choco chips cookie Que eu também comia direto Quando eu era criança Vou nesse aqui também Que provavelmente Isso aqui é mais doce E eu quero deixar O menos doce Na minha boca no final Na verdade Era só comer um salgadinho Vai ficar menos doce Minha boca no final Vamos ver Eles tem muita Tipo Burocracia com esse negócio Eu tirei um plástico E ainda Pra você pegar Você tem que abrir Aqui e comer Eles são confetes Bem normais Mas são confetes Normais Tipo assim Nada de especial Hum Não tem algo de especial Sim É gostoso Não é bom Gostei Ó Esses dois chocolates Aqui ó Aqui na frente Eu esperava Que não ia gostar tanto Não é que nem gostava Mas tipo assim Ah É o sabor da infância Mas pô Eu gostei Tipo assim Comeria até hoje Se pudesse Se pudesse Eu posso né É só não tô Comendo muito Essas coisas assim E agora Por último Vamos finalizar Com cookies De chocolate Que pra mim Acho que isso aqui É o menos Talvez o menos Infância Daqui de todos Ele era Eu comei isso aqui Quando tava um pouco Mais velho E aí ele é tipo Um culto Normal Nossa O sabor dele é muito bom Real assim Tipo Ele é bem gostoso Eu não sei o que ele tem Mas tem algo nele Que deixa muito bom Ele também tem uma massa leve Não é pesado Não é tão doce Muito bom Cara Fiquei surpreso Eu achei que ia ter um Que eu não Ia realmente Tipo assim Bem ruim O pior assim Em questão de Que eu achei que não Que eu menos Apreciei Foi talvez Esse lápis De chocolate E Esse aqui Que você Tem o palitinho Que você molha Põe no Você mergulha no chocolate Depois na sucarzinho Talvez esses dois E o meu preferido Cara Vamos lá Tipo assim Eu não vou tirar Eu não vou contar esses aqui Que eu como até hoje Esses de koala Eu vou colocar uns Que fazia muito tempo Que eu não como E que me surpreendeu De forma positiva Meus preferidos Vai pra esse de caramelo E cara Muito bom mesmo Deixa eu até comer mais um aqui Hum Eu acho que ele vai ficar Com o meu top 1 Tá O mais gostoso de todos E olha que eu põe o salgado Tipo no geral Mas esse aqui Não tem como E o salgado Meu preferido Vai pra Esse aqui O primeiro que eu experimentei No vídeo E foi O sabor De churrasco Cara Muito bom Lembrava o sabor Mas fazia muito tempo Que eu não comia Então Me surpreendeu Positivamente também E é isso aí galera Esse aqui Era um snacks Que eu comia na infância Foram snacks Que eu passei no mercado E eu lembrei Que eu comia Tipo eles Bastante né Então se eu tive Um outro que eu comia E não lembro Não tá aqui né Mas cara Tem bastante Vocês poderiam ver bastante aí Uma parte da minha infância Que eram Os snacks Da minha infância E é isso aí galera Deixa o seu like Tá bom Comenta aí Qual que você Mais Não sei Teve vontade de experimentar Mais curioso Sobre algum E eu vou finalizar o vídeo Por aqui Tá bom Não esqueça aí De se inscrever E deixar o seu like Obrigado galera Até o próximo vídeo